TNT, detone! Mater Skin, uma declaração de amor para o seu bebê. E Odyssey, preta por ter feminino. Dane-se os sapatos, as sandálias, as botas, porque hoje eu vou falar sobre os sneakers. Eles que vêm como forte tendência para o próximo inverno. Nos anos 90, eles foram o símbolo do grunge. E agora, voltam com tudo. E são indispensáveis em qualquer guarda-roupa. Engana-se quem pensa que os sneakers são só para ser usados no dia a dia. Com um vestidinho de alta costura, eles podem cair muito bem. Para o estilista Walter Rodrigues, as pessoas têm que se sentir bem e confortáveis. Isso é ser moderno. Prova disso é que ele abriu e fechou o seu último de sile na edição de inverno do Fashion Hill com um único calçado. O All Star de Cano Alto. Mesclado a looks de alfaiataria. E você pode trocar o salto alto pelo cano alto, como já fizeram Juliana Jabur e Alexandre Hedjkovic, por exemplo, que já desenharam seus modelos de tênis abutinados, que cá entre nós ficaram super fofos. Até no filme Maria Antunieta, dirigido por Sofia Coppola, o sneaker apareceu, em forma de All Star. Coloridos, modernos e super confortáveis, eles não saem dos pés das It Girls. E fica aqui a dica do Danice. Corra! Quer saber como ganhar o seu par de sneakers? Então acesse o Danice, www.danice.com.br e siga a gente também no Twitter, arroba danicefrentas. TNT. TNT. Detone. Mater Skin. Uma declaração de amor para o seu bebê. E Odyssey. Presta por ter feminino.